Bom, galera, MSCAM 2019-1, questão 24. Bom, relacione a coluna 2 com a coluna 1, associando o tecido vegetal à estrutura onde é encontrado. Olha, é uma questão de botânica. Não caíam nas provas mais recentes, mas nas provas antigas caía uma questão ou outra. Então tá, temos aqui quatro tecidos, ou quatro estruturas vegetais, e aqui as plantas, ou estruturas da planta, em que eu vou encontrar essa estrutura, ou aqueles componentes da coluna 1. Vamos lá, endosperma, meristema, núcleo espermático e pericarpo. O que é o endosperma? Endosperma é o tecido que vai ter a função de acumular reservas para o embrião. O endosperma, portanto, é encontrado na semente. O endosperma é a estrutura que vai ser derivada, no caso das gímenospermas, lá do saco embrionário, e no caso das angiospermas, da segunda fecundação, quando houver a fusão dos dois núcleos polares com o segundo núcleo espermático. Então vai haver a formação ali do endosperma. Bem, importante lembrar, endosperma é um tecido de reserva de nutrientes para o embrião, portanto, encontrado na semente. Então o endosperma é típico da semente, e o feijão é uma semente. Então o 1 vai entrar aqui. Meristema. Meristema é um tecido da planta, um tecido vegetal, que tem características de tecido indiferenciado, tem células indiferenciadas. É um tecido formado por células-tronco. Então ele vai se diferenciar e originar os demais tecidos vegetais. Então tem meristemas primários e meristemas secundários. Onde eu encontro meristemas? Nas partes jovens da planta. Basicamente, nas partes jovens da planta eu vou encontrar bastante meristema. Como, por exemplo, o ápice do caule. Então lá vai ter o meristema apical do caule, que vai promover o crescimento da planta. No caso das palmeiras, esse meristema recebe um nome, ele é chamado de palmito. Então aquela região do ápice do caule, no caso da palmeira, que é uma estipe, o caule, onde tem ali um acúmulo de células meristemáticas, é o palmito. Percebam, como são células de intensa atividade metabólica, são células que têm uma parede mais delgada, por isso que o palmito é mais macio. Então são células vivas, com alto metabolismo, com um teor de água bem maior. Então, está aqui, meristema palmito. Está aqui. Bem, núcleo espermático. Núcleo espermático é o gameta masculino. E o gameta masculino é produzido pelo gametófito masculino. E o gametófito masculino imaturo é o grão de pólen. O tubo políneo pelo gametófito maduro. O gametófito imaturo é o grão de pólen. Então o núcleo espermático vai estar no pólen. E por fim, pericarpo. O que é o pericarpo? Bem, pericarpo basicamente é o fruto. Pericarpo é o fruto. Então, semente mais pericarpo forma o fruto. O pericarpo é formado por endocarpo, mesocarpo e epicarpo. Esse conjunto forma o pericarpo junto com a semente, vai formar o fruto. Então, pericarpo está aqui, goiaba. Então, 2, 4, 1, 3, ficou fácil. Letra A é a resposta. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.